Oi, amores! O nosso primeiro vlog foi um sucesso, vocês adoraram, e hoje eu falei por que não gravar um vlog com um assunto que a gente gosta muito, né, que é compras. O que vocês acham de dar uma voltinha comigo até o shopping? Mas antes eu vou me maquiar e eu vou usar esse protetor celular com cor dádicos, que eu adoro. E a corzinha que eu comprei é a bege. Olha as diferenças, gente. Olha as diferenças. Make finalizada. Acho que nessa luz tá muito melhor, né, pra vocês conseguirem enxergar. Uma maquiagem leve, só usando protetor celular, usando corretivo. Já estou trocadinha também, vou mostrar daqui a pouquinho o look do dia, que eu escolhi. Tá muito calor, então resolvi colocar um vestidinho. Olha só, gente, coloquei aqui o meu vestidinho. Meu marido, ele fala que eu pareço uma cortina com esse vestido. Porque ele realmente é muito grandão, ó. Mas eu nem ligo, porque eu acho ele super lindo e ele faz maior sucesso toda vez que eu uso, alguém pergunta onde eu comprei. E eu comprei, gente, numa loja que chama Sangue Latino, só que já faz mais de um ano, então eu acho que esse modelo não tem mais. Eu tô indo na cozinha agora, que eu não gosto de sair com fome, né, porque senão eu fico querendo comer um monte de besteira no shopping. Eu vou pegar um iogurte, que eu gosto muito desse aqui da Nestlé, é o meu favorito. E eu vou comer com uma bananinha, alguma fruta e granola. A gente coloca num potinho, aí eu coloco a banana e coloco essa granola low carb da Pura Vida, que é a minha favorita, é um pouquinho cara, mas eu amo. Olha só, uma delícia. Eu não coloco muito, eu coloco uma quantidade razoável, assim, mais ou menos. Cheguei aqui no shopping em Genópolis, perdoem se tiver muito barulho. Eu preciso comprar, gente, um presente pra minha filhada de dois aninhos e eu vou em algumas lojas agora. Não sei ainda o que eu vou dar, mas eu acho que eu quero dar uma roupa pra ela. Ai, gente, como eu amo. Eu amo, amo, amo. Essa loja é puro luxo. As fragrâncias ali. Não dá, não dá pra vir aqui no shopping e não dar uma olhadinha na loja da Kiko, né. Eles estão agora com coleção de Natal, gente. Olha que lindas as embalagens. As cores das bolachas também estão maravilhosas. Gente do céu, olha essa sombra. Meu Deus, que coisa linda. Ai, gente, a Kiko, sério, eu surpreendi muito nas coleções de Natal. Olha isso, gente. Meu Deus. Olha essa paleta aqui. Eu acho que são todas as cores da Kiko, as sombras. Gente, sério, eu vou ter que levar. Eu vou ter que levar essa paleta aqui. Olha isso, que perfeição. Ó, melhor vendedor aqui da Kiko, tá? De Genópolis. Quando vocês vierem, procurem a Kê. Vocês vão amar o atendimento dela. É super personalizado. E ela vai me fazer levar, gente, além dessa paletinha de sombra, ela falou desse batom aqui. Esse batom aqui é top? Muito bom, gente. Ele é feito de mousse, então ele é um pouquinho diferente daquele mate, que fica um pouco ressecado. Então ele não vai te dar essa textura, então ele não vai pra que lá e marcar. Ótimo. Olha, eu peguei esse tom aqui de nude, gente. Esse é o... 01. 01, tá. Olha, não dá. Não dá. Já saí da Kiko com dois negócios, vai sair com a sacola. Ainda bem que eu sou maquiadora, eu tenho 20% de desconto. Tenho CNPJ, né? E aí eles dão 20% de desconto. Se não... E agora, onde eu vou? Ah, acho que eu vou dar um biquíni pra minha afiliada, não sei. Olha o stand da Dior, que tá aqui no Shopping Genópolis. Olha as embalagens que a Sephora e a Opaque estão presenteando nas compras. A partir de R$ 3,59. Olha isso aqui, gente. Eu já quero comprar também. Mas não posso. Olha isso, que graça. É especial de Natal. Essa aqui é a minha fragrância favorita do Miss Dior. É o Rose and Roses. Esse aqui é um novo. Nunca tinha sentido, eu gostei. E eu gostei muito desse Blooming. O quê? Que eu nunca tinha sentido. Eu achei muito bom. Eu nem sabia que a Arezzo tinha sapato de criança. Olha que graça. Eu não sei decidir. Eu não sei decidir um presente de criança. Sério. Olha isso, que graça. Ó, eu venho na Arezzo pra comprar um presente pra minha afiliada. E a outra já quer... Olha que lindo essa papete. Maravilhosa. Besoca. Nossa, amei essa papete. Tá lindíssima. Definitivamente, eu não posso ter um filho... Eu não posso ter um filho. Nem menino, nem menina. Não posso. Vê se eu posso. É sério. Olha isso. Eu não posso. Essa loja aqui é muito legal, gente. Olha o teto dela. É muito legal. A Estela não pode ter um filho porque quer comprar tudo do filho. E aí, o dia que tiver filho, vou ter que comprar pra mim e pro filho, porque eu gosto de tudo. A Fê gosta de parzinho, sabe? Tal mãe, tal filho. Eu vou mostrar um tênis pra vocês, gente, da Vans. Maravilhoso. Olha isso aqui. Olha o tamanho. Olha isso. Olha isso, gente. Fala sério. Muito pequeno. Esse aqui tem o grande também, pra usar tal mãe, tal filho. Ó, gente. Decidi. Vai ser essa aqui. Olha que graça. Eu peguei esse com tom de candy color mesmo. A gente veio numa loja aqui no Genópolis, só que ela fica fora do shopping. Chama Paula da Vinci. E aí tem alguns modelinhos aqui muito lindos. Olha que graça essa estampa. Sério, aqui tem muita coisa linda. Olha esse vestidinho rosa, gente. Muito lindo. Achei coisas lindas aqui na Paula da Vinci. A gente pegou esse conjuntinho, com essa camisetinha e esse... Como que é o nome disso, amiga? Que ela falou? Salopete. Como? Salopete. Salopete. Muito fofo. E esse biquininho. Olha isso, gente. Que vem com chapéuzinho. Eu amei. Ficou muito lindo. Bom, acabamos a saga do presente da minha filiada. Agora a gente parou pra jantar. A gente tá aqui na frutaria. É um lugar bem gostoso, assim. Tem coisas mais naturais. Tem saladas. Tem omelete. Inclusive, eu vou pegar um omelete bem gostoso. Tem poucos. A Fê tá escolhendo o dela ainda. Depois daqui a gente vai nascer forrar. Eu tô achando que eu vou comprar um perfume. Ai, meu Deus do céu. Eu não queria, mas eu acho que eu vou. Ó, eu pedi um açaí zero batido com morango. E a Fê pediu um negócio aqui que chama... Um bucho de abacaxi e bebisco. É um chá de fermentação natural, se eu não me engano, de uma levedura. Nossa, deve ser bem ruim. Brincadeira, já provei. É gostoso. Gente, olha o tamanho desse omelete. É muito grande. Mas eu fiquei bem de ouro no da Fê. Mano, eu sou muito zoiuda. Olha isso. Medariu de que ela me dão. Tem aqui. Tem, Mari. Nossa, amiga. Nossa, nossa, nossa. Nossa, você vai me dar um pouco? Com certeza. Como vir no shopping que tem uma loja da Sephora e não entrar na Sephora? Não tem como. Inclusive, eu amo essa parte aqui, gente, que tem outlet. Me chamou muita atenção a base da Estil Alder. A 2W0, na verdade. Tá 1,81. Então, preço bem bom. A Prism Libre também tá bem bom o preço. 1,91. Eu achei muito bom o preço mesmo. Saímos ilesas, sem comprar nada. Contra aqui a vitrine. Vou mostrar a vitrine pra vocês. Gente, olha isso. Essa caixa da... Eu vou lá. Eu vou lá na Alpac comprar. Não vai dar, não. Eu vou ter que comprar esse perfume, gente. Ele projeta muito. Eu amo esses kits natalinos da Benefit. Gente, eu não aguento ver uma promoção, ó. A base da Claham, essa aqui, tá com 50%. Não sei se eu levo, não sei se eu vou gostar. A Tati, maravilhosa, do estande aqui da Dior. Eu comprei, gente. Comprei o perfume, não teve jeito. E olha só a embalagem, que coisa mais linda, tá? A gente tá fazendo com todo amor e carinho, todo cuidado. Que a gente merece, né? Olha a parede, gente. Com os laços aqui, pra fazer o laço, né? Vem com aquela estrelinha também. Ai, meu Deus. Tati, obrigada. De nada, amor. E ela coloca até Jador, tá, gente? Na embalagem. O lado bom de comprar no shopping, nessa época, é que você ganha panetone. Se você gasta, acho que 600 reais. E eu comprei meu perfume, né? Então, respondam uma coisa. Como que eu vou chegar em casa? Como que eu vou explicar? Como é que eu vou explicar isso aqui? Mas eu juro, a única coisa minha é a da Dior. Que é o meu perfume. É a única coisa. O resto é isso do presente, eu juro. E eu que cheguei em casa. 10h30 da noite. Esqueci de encerrar o blog. Tava entrando no banho. Mas é isso, amores. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. E até a próxima.